Eu disse um discreto que eu falo Quanto menos espera eu vou procurar Enquanto está de outro país, em Minas Gerais ou até em Paris Eu vou te encontrar Escrevi o teu nome em uma estrela, da maneira que eu veja brilhar Não importa o dia, a hora que esteja, onde quer que esteja eu vou procurar E quando o dia chegar, seu coração vai saber, vai chorar Ninguém pode separar o céu de uma estrela E como azul é do mar, ser feliz é amar Não mudou, nossa história dá um filme de amor E quando o dia chegar, seu coração vai saber, vai chorar Ninguém pode separar o céu de uma estrela E como azul é do mar, ser feliz é amar Não mudou, nossa história dá um filme de amor Procurei e te encontrei Prometi e tô aqui Escrevi o teu nome em uma estrela, da maneira que eu veja brilhar Não importa o dia, a hora que esteja, onde quer que esteja eu vou procurar E quando o dia chegar, seu coração vai saber, vai chorar Ninguém pode separar o céu de uma estrela E como azul é do mar, ser feliz é amar Não mudou, nossa história dá um filme de amor Procurei e te encontrei E como azul é do mar, ser feliz é amar Não mudou, nossa história dá um filme de amor Procurei e te encontrei Prometi e tô aqui Prometi e te encontrei Prometi e te encontrei Prometi e te encontrei Pensei Obrigado.